Onde Havia Pranto Júbilo se ouvi Em lugar de dor Eterna paz surgiu Onde dominou Completa sequidão Águas brotaram E trouxeram salvação Cristo Luz do mundo É o autor De tão preciosa Redenção Cristo Estreva da alfa Luz Celestial Que esplandeceu A todo o portal Veio anunciar Que a noite já passou É que o dia E a da justiça Já Chego Cristo Luz do mundo É o autor De tão preciosa Redenção Cristo Conselheiro Príncipe da paz Pão Que vem do céu E vida a todos Traz Reino Reino Divinal Que sobre nós Desceu É o Salvador Que Deus ao homem prometeu Cristo Luz do mundo Cristo É o autor De tão preciosa Reino De tão preciosa Se encontravam os discípulos do Senhor Com fervor eles esperavam De Deus, ó Consolador Eis que um som muito de repente Ecoarou e o selar dos céus Qual um vento emente Era Espírito de Deus Línguas como de fogo viram Em si mesmo então pousar Sobre eles se repartirão Fazendo-os a Deus louvar Em linguagens diferentes Começaram a manifestar As grandezas excelentes Que Deus faz, Deus fez provar A promessa é feita a tantos Quantos Deus nosso Pai chama Com fervor todos os seus santos Devem os seus dons buscar Seus homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Muito mais, ó Pai bendito Aos que perdem podem dar Com fervor todos os seus filhos 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 Deus nos guarde em seu santo amor O seu nome louvaremos Onde quer que nos achemos Deus nos guarde em seu santo amor Deus nos guarde em seu santo amor Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar Jesus Estaremos Livres de qualquer condenação Ao voltar Jesus Junto aos santos Nós reinaremos Que perfeita Perfeita e santa união Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro Dentro Em breve Terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar Jesus Estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos Junto aos santos Nós reinaremos Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união E confinados Que perfeita e santa união Qué perfeita e santa união Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa unir Vós que procurais a água que muda a vida Vinde a Cristo fonte do perdão Toda a alma conquista e amadida Em Jesus encontrará a salvação Sol em Cristo Sol em Cristo Arpa viva todos podem encontrar Sol em Cristo Todos acharão Recorrendo Água viva todos podem encontrar Sol em Cristo Sol em Cristo Vós sedentos Poderéis vos saciar Sol em Cristo 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 Sol em Cristo, Sol em Cristo Água viva todos os povos encontrar Sol em Cristo, Sol em Cristo Você tem os poderes, nossa senhora O meu socorro vem do Senhor Que é do Universo, o Criador Tudo se move por seu poder Sempre por Ele quem deve vencer É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Em todo o tempo ando com Deus Que me promete vida nos céus Se eu for humilde, me guardará Para a glória, me levará É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico ao Criador Eu glorifico ao Criador Por ter mandado o Salvador Para mim dar fé, vida e perdão E no seu reino, o Criador E no seu reino, o galardão É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Que obra pode se igualar Aquela sobre as luz Que morte pode resgatar Se não adicionar Se não adicionar Meu amor, meu amor Ó Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Tu pagastes a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Por toda a minha transgressão Morreu Jesus, o Rei A sua imensa Sua paixão Jamais 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 Me esqueceri Meu amor Meu amor Ó Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal Me fizeste feliz o meu viver Me fizeste feliz o meu viver Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Ó Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Teu amor Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Teu amor Teu amor Teu amor Meu salvador E feel Jesus, o meu rei O meu poderoso Senhor Estando em perigo Refúgio terei A sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome de Jesus o Senhor me chamou Minha alma ansiosa lhe é Com seu grande amor ele me circundou Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas jamais temerei Jesus me dará sua mão Passando no fogo Não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Jesus tem por mim entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Minha alma engrandece Amor que não posso exprimir Minha alma engrandece Amor que não posso exprimir Meu Espírito Meu Espírito Sinto grande amor De Deus que me perdoou Redimida por seu grande favor Minha alma engrandece Com seu sangue precioso O Redentor Pagou os pecados meus Sorte entre os inimigos me conceder Jesus, o meu Salvador Deu-me a liberdade para servir A Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com o seu eterno poder E as trevas do mal Também disse o amor Agora eu posso ver Pela luz da palavra Abra, sinto, Senhor Que com amor me conduz Forças receberei Virtudes saber e fé no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar nos céus Muitos por fé aceitaram Jesus E alcançaram salvação O pecador que recebe a luz Tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Muitos já trilham Estão acendando o bem Sob o mal vão triunfar Deve juntar-te a eles também Sem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Muitos aguardam a vida eterna Para descansar nos céus Crê em Jesus, o amigo real Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Muitos já sentem o grande amor Terijo do Onipotente Sempre do mal preservado estará E sobrevindo a prova ardente Com sua sombra Com sua sombra Coberto O Criador O Criador Se esconderá Em seu seguro Abrigo Ao teu rei doce E acamparás Não temerás O inimigo Glorecerás Glorecerás Como toda palmeira E como cedro Assim crescerás Nada em pagar Nada em pagar Pode a tua carreira E desta graça Jamais cairás O Criador Te esconderá Em seu seguro Em seu seguro Abrigo Ao teu redor Se acamparás Não temerás O inimigo Não temerás A brevesa Dos mares E nem da noite Espanto terás Se do escudo Da fé Te amares Teu inimigo Por terra Verás O Criador Te esconderá Em seu seguro Abrigo Ao teu redor Se acamparás Se acamparás Não temerás O inimigo Igual 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 Testa Estrela monuments Estrela Estrela Iliga Esquerra Um Para Tod Amart Fe Na doutrina santa dos céus Ensinou Jesus o Salvador Eis que pelos campos lançou A semente do semeador Parte da semente lançada Consumiram as aves do céu Junto do caminho cair E frutos portanto não tem O que a parte lor não cresceu Pais raízes em China formou Entre penecas foi cair Veio o sol e logo puxou Outra que caiu entre espinhos Sufocada não pode crescer Muito tempo não resisti Vivei portanto a morrer Mas em boa terra caiu Outra parte frutificou Os seus frutos Deus se imporou Para aquele que semeou A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a lavoura de Deus E quem os seus frutos morrer Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para a honra e glória De Deus e de Cristo Senhor A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te E caminhar Contigo na luz És torre forte A minha alma És proteção Em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Ó meu Redentor Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo anelante Por contemplar A glória dos céus A minha alma A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Tu faz-me viver Contigo Senhor O Senhor É o meu pastor Nada deixará Nada deixará Me faltar Como a sua mão Se dão Em verdes pastos Faz-me andar Refrigério, fé e paz Minha alma Nele achou Nas veredas Celestias Os meus passos Jesus firmou Se eu tivesse Seguir e andar Pelo vale Da morte Oh Deus Eu não temeria O mar Porquando estou Nos braços Teus Tua vara Oh Senhor Me conserva Em retidão Teu cajado Divinal Traz conforto E consolação Teu cajado Teu cajado Uma mesa A bondade E a mercê Sobre mim Contemplarei Nas moradas Do meu Deus Para sempre Habitarei A fiel proteção Do teu manto De amor Segurança Me traz Jesus Jesus A brigar Já não Estou Tenho força E valor E arei Tua senda De luz O teu manto O teu manto De amor Sinto estar Sobre mim Em teus braços Me entrego Senhor Senhor E verei Pela fé Protegido Assim Na presença De Deus Criador Meu destino De luz Vejo ao longe Senhor E jamais Olharei Para trás Para trás Minha bênção Em ti Guardarei Reino 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 Teu poder Virtuoso Virtuoso Deus Faz O teu manto De amor De amor Sinto estar Sobre mim Em teus braços Me entrego Senhor 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 Viverei Tarei 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 Teu De valor Tarei Tarei Quero aqui Terminar A carreira Aproposta Por Deus O teu manto de amor sinto estar sobre mim Em teus braços me entrego, Senhor, Senhor Me verei pela fé, protegido assim Na presença de Deus, Criador Longe do mal e perto de ti Eu já estou, ó meu Jesus Mas neste mundo a nunca sentir Não tinha tua luz Já livre estou da condenação Já livre estou da ira de Deus Tu me livraste da perdição Para levar-me aos céus Longe do mal, ó meu adião Vivo feliz em teu amor Sinto alegria em meu coração Ó justo Salvador Com toda alma eu cantarei Hino de glória em teu louvor Por toda vida te bendirei Eu te amarei, Senhor Longe do mal contigo andarei Não temerei Não temerei, ó temgador Sobre a terra A terra te amarei Santo e fiel, Senhor Vem dilatar o meu coração Vem estreitar em ti, ó Jesus Quero amar-te com devoção És minha vida e luz A terra te amarei A terra te amarei A terra te amarei Música A terra te amarei Sobre aquele que a Deus servir E dos céus as portas não se fecharão Bens celestes poderá fluir Se obedeceres ao teu Criador Tu serás bendito do Senhor O seu forte braço ele estenderá E em teu favor trabalhará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu as eternas O que Deus te pede Deves tu fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo Te ajudará E dos céus te abençoará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu as eternas E por fim no céu as eternas Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele é quem te dá as bençãos temporais Ele é quem te dá as bençãos temporais E por fim no céu as eternas Tudo é vaidade Vaidade Neste mundo de ilusão Todas as coisas Ao fim chegaram Ao fim chegaram É um vapor Agora a vida Que se desvanecerá A esperança é Cristo Nele a graça está Cristo é a esperança É do mundo redentor Nele a confiança Vida, paz Vida, paz E amor Sobre A terra Há trabalho Inquietação Dores Enfado E perturbação E perturbação Não há paz No mundo Neste mundo Enganador A esperança É Cristo É Cristo Nosso Nosso redentor Cristo É a esperança É do mundo redentor É do mundo redentor Vida, paz Vida, paz E amor De Deus A ira Sobre a terra A terra Descerá E nesse dia Todo fim Tudo fim Dará Nada deste mundo Todo mundo Pode dar Pode dar A salvação A esperança É Cristo É a esperança É do mundo redentor 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 Música Tranjoso és tu, Jesus, rei da verdade, Nenhuma força pode te vencer, Aniquilaste as hostes da maldade, E te assentaste, à destra do poder, Grandioso és tu, Jesus, rei da glória, De majestade coroado estás, Em tudo, Pai, te concedeu vitória, E a vitória aos teus fiéis darás, A ti devemos nossa gratidão, Grandioso és tu, Senhor Jesus, Tu nos tiraste da escravidão, Grandioso és tu, Senhor Jesus, Grandioso és tu, Ó divino cordeiro, Teu nome todos, Hão de confessar, perante ti, Ó santo e verdadeiro, Todo joelho, Há de se dobrar, A ti devemos nossa gratidão, Grandioso és tu, Senhor Jesus, Grandioso és tu, Senhor Jesus, A ti devemos nossa gratidão, Grandioso és tu, Senhor Jesus, Tu nos tiraste da escravidão, Grandioso és tu, Senhor Jesus, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Senhor Jesus, 大ioso és tu, Senhor Jesus, Grandioso és tu, Senhor Jesus, Grandioso és tu, Senhor Jesus, Longe do mal, e perto de ti, Eu já estou, oh meu Jesus Paz neste mundo nunca senti Não tinha Tua luz Já livre estou da condenação Já livre estou da ira de Deus Tu me livraste da perdição Para levar-me ao céu Longe do mal, oh meu guardião Vivo feliz em Teu amor Sinto alegria em meu coração Oh justo salvador Com toda alma eu cantarei E nos içamos em Teu louvor Por toda vida Te bendirei E Te amarei, Senhor Longe do mal, oh meu guardião Santo e fiel Senhor Vem dilatar O meu coração Vem estreitar-me em Ti Oh Jesus Quero amar-te com devoção És minha vida e luz E te amarei, Senhor Vem estreitar-me em Ti Vem estreitar-me em Ti Oh Jesus Vem estreitar-me em Ti Quero amar-te com devoção Devoção És minha vida e luz Vem estreitar-me em Ti Vem estreitar-me em Ti Vem estreitar-me em Ti Vem estreitar-me em Ti Com valor, oh jovem Santos do Senhor Vamos proclamar Que Cristo é o Salvador Os que nele crerem Certo alcançarão Vida eterna e perdão Sempre avante, oh jovens Vamos sem temor Combater por fé O astuto tentador Cristo com seu braço Nos sustentará E vitória nos dará Mocidade Vamos combater Valorosos somos por Jesus Venceremos pelo seu poder Manifestaremos sua luz Bem-aventurados somos no Senhor Temos alcançado a unção do Criador Pela qual sentimos doce Comunhão e comunhão E eterna salvação E eterna salvação Manifestaremos sua luz Manifestaremos sua luz Manifestaremos sua luz Amor Mocidade 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 Forasteiro som no mundo Neste mundo de ilusão Para o céu vou caminhando Onde os fiéis entrarão Com a multidão cantando E com palmas de louvor Entrarei com o regozijo Na mansão do meu criador Entrarei com os fiéis Nas moradas lá dos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Ansioso eu espero Ver a face do Senhor Contemplar a formosura E a glória do redentor Entrarei com os fiéis Nas moradas lá dos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Entrarei com os fiéis Nas moradas lá dos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Ou seja, eu serei contado por Deus Mas devemos sempre andar no temor do Criador Imitando fielmente o modelar Jesus Cristo Salvador Cristo é o modelo santo para nós Vemos nele a perfeição Ouviremos sempre atento Sua voz Que consola o coração Em amor, com vigor, os jovens devem caminhar Mostrando a luz do Salvador E honrando o Criador Para nós jovens Cristo chama com amor Para fortes nos fazer Libertando-nos do mundo ser o dor E do falso seu prazer Em amor, com vigor, os jovens devem caminhar Mostrando a luz do Salvador E honrando o Criador Se seguimos sempre firmes ao Senhor Com sincero coração Ele nos dará no reino de esplendor O glorioso galardão Em amor, com vigor, os jovens devem caminhar Mostrando a luz do Salvador E honrando o Criador Audio Jungle 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 Jungle Audio